Olá, eu sou a Michelle Brito e vou trazer aqui para vocês no canal duas aulas falando um pouquinho sobre TDD na prática com Java. Então, nessa primeira aula, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer testes seguindo TDD de um service primeiro, onde a gente vai, então, utilizar o Mock Beam numa aplicação Spring Boot e na aula que vem a gente vai, então, realizar testes em um controller utilizando o Mock MVC. Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é iniciar um projeto do zero, né, em Spring Boot. Então, para isso, eu estou aqui no site start.spring.io. Aqui eu já coloquei algumas informações, né, que é o group, que eu já deixei como default, que é com o ponto exemplo, e o artifact eu coloquei TDD e já coloquei algumas dependências, né. Já gerei, então, o projeto para a aula ficar um pouco mais rápida e também já fiz o import deste projeto para dentro da minha IDE que eu utilizo, que é o IntelliJ. Bom, pessoal, então, aqui a gente tem a estrutura dentro inicial do projeto. Então, aqui a gente tem, né, aqueles diretórios main, Java, resources, onde dentro de Java a gente tem a classe principal do projeto, né, que é o TDD Application aqui no caso, só que a gente vai focar neste diretório aqui, que é o diretório de teste. Então, a gente tem o caminho teste, Java, com exemplo, exemplo, TDD e TDD Application Testes. Então, ele já vem, essa classe aqui já vem com essa anotação, arroba Spring Boot Test. Agora, outra coisa que eu vou mostrar para vocês é como que ficou o nosso arquivo pom.xml. Então, aqui a gente tem algumas informações, né, versão do projeto, do Spring, nome, nome, mas o que eu quero mostrar para vocês é as dependências. Então, a dependência que eu coloquei lá inicialmente, né, no site do Initializer, é o Spring Data JPA, o Starter Web, o H2 Database e também já vem aqui o de testes, que é o Spring Boot Starter Test, ok? Então, essas são as quatro principais dependências que a gente vai ter que ter aqui no nosso projeto. Então, agora que a gente já fez, né, já iniciou o projeto, já mostrei para vocês a estrutura. Aqui, dentro de Main Java, eu vou criar uma pastinha aqui no diretório e essa pastinha vai se chamar Model, porque a gente vai iniciar com um Model. Aqui eu já vou criar essa classe, eu vou chamar este Model de Booking Model e inicialmente a gente vai inserir aqui alguns atributos para essa classe. Então, são eles, é private string id, private string reserve name, que na verdade a gente está criando reservas, né? Então, vai ter id, o nome da reserva, private local date para data de check-in e também um private local date para o check-out. Outra coisa também que vamos ter é o número de hóspedes, né? Então, Number Guests, vamos criar mais um atributo que vai se chamar private, ele vai ser do tipo int, né? E vai se chamar Number Guests, assim. Bom, agora vou criar aqui rapidamente os Getters, Getters e os Setters e também um construtor envolvendo todos esses atributos. Prontinho, então, já gerei tanto aqui o nosso construtor e também todos os Getters e Setters. Agora, vamos começar, então, o que interessa, que são os testes. Então, a primeira coisa que vamos fazer é testar uma classe de service, né? Um service com alguma ali simples regra de negócio. Então, eu vou vir aqui dentro deste diretório test java com example tdd e aqui dentro, nessa raiz aqui deste pacotinho, eu vou criar uma nova classe que vai se chamar BookingServiceTest. E a primeira coisa que eu vou fazer é anotar com a arroba run with e aqui dentro eu vou colocar spring runner.class. Por que a gente tem que utilizar essa anotação? Porque essa anotação, ela faz uma ponte, né? Um intermédio entre os recursos do Spring Boot e do JUnit. Então, se a gente vai utilizar de recursos do Spring Boot com o JUnit, a gente precisa inserir esta anotação na classe de testes que a gente estiver criando. Eu vou inserir aqui, né? Criar um ponto de injeção da nossa classe de testes. Então, eu vou utilizar o arroba autoride e eu vou inserir aqui a nossa classe BookingService. BookingService. Lembrando, né? Então, os ciclos do TDD, a gente escreve os testes que irão falhar, aí depois a gente vai, conserta, né? Arruma esses testes para que eles passem com tudo verdinho, tudo ok. E depois a gente faz o refactor para ajudar a remover as redundâncias, né? Então, é este ciclo que a gente vai seguir. Então, a ideia aqui já me mostra que tem alguma coisa errada, porque está em vermelho, né? Ela fala que não pode encontrar o BookingService, mas depois a gente já vai criar. Seguindo aqui, então, a próxima coisa que vamos fazer é criar um método com anotação arroba teste. Então, este método, ele vai ser um método public, ele não vai ter retorno e ele vai se chamar assim, BookingTestServiceDaysCalculator. Ele vai calcular os dias, né? Dessa reserva. Então, ele não recebe nem um argumento. A primeira coisa que, então, que eu vou fazer é inserir um nome, porque a gente vai buscar, depois simular a busca no banco de dados dessa reserva pelo nome. Então, eu vou colocar aqui name, michelle. E agora, a gente vai, então, acessar o método dentro de service. E este método, ele vai retornar os dias da reserva. Então, ele vai retornar o número int, ele vai retornar o tanto de dias. Então, eu vou acessar aqui, BookingService. Como que ele vai se chamar? Vamos ver, DaysCalculator. Eu vou colocar aqui, com database, Porque ele vai buscar essa reserva salva no banco de dados, né? Que a gente vai fazer, depois, uma simulação. E aqui, então, eu vou passar o nome, porque ele vai, primeiro, acessar o nosso repository, vai fazer, então, a transação com o banco de dados, buscar a reserva através do find by name. E depois, então, com os dados dessa reserva, o nosso service vai, ali, com uma pequena regra de negócio, fazer as contas e chegar nos dias da reserva, né? Em quantos dias aquela pessoa reservou determinado hotel, ou determinado apartamento, ou seja, o que for. Bom, então, a gente já tem o nosso teste inicialmente. Agora, eu vou utilizar o assertions, assert equals. E aqui, eu vou passar os dias que eu vou receber aqui. E o esperado. Aqui, vamos colocar 10, depois a gente vai fazer essa simulação, pra que dê 10 dias. É, a primeira coisa, vamos executar este código. Então, eu vou clicar aqui, olha, bem no comecinho aqui da nossa classe de testes. Tem esse playerzinho aqui, run, bookingService, teste. Então, o nosso teste agora vai falhar. Porque eu não tenho o bookingService, eu não tenho o método days, calculator, rift, database. Então, isso, a gente ainda vai ter que criar tudo isso. Mas, vamos ver. Já era esperado na IDE, já estava mostrando ali em vermelho que a gente não tinha essas classes, esses métodos. Mas eu tentei executar só pra falhar, porque a gente está seguindo o TDD. Então, a primeira coisa, eu escrevo o teste, o teste falha. E agora, eu vou fazer os ajustes necessários pra que eu consiga executar esse teste com sucesso. Então, a primeira coisa, vamos criar a classe BookingService. Então, aqui pela IDE, eu vou dar um alt, alt, enter. Aí, ele vai me dar a sugestão, create class BookingService. E aqui, eu vou escolher o diretório, né? No caso, eu vou criar aqui dentro, dentro de Java, main, Java, com .example.dd. E aqui, eu vou criar um diretório, né? Porque eu já criei o diretório model, agora eu vou criar o diretório service. E essa classe vai ficar dentro de service. Então, olha só. Então, ele já criou aqui pra mim, service com a classe. Agora, só falta eu fazer o quê? Eu fazer, só falta, então, eu fazer essa classe se tornar um BIM para o Spring. E pra isso, eu vou anotá-la com arroba service. Agora, a ideia aqui já identificou, já tá tudo certo. Porém, vamos aqui executar de novo. Esse teste, ele vai falhar ainda porque eu não criei o nosso método, né? Days, Calculator, Reef, Database. Então, o próximo passo é vir aqui, Alt, Enter. E a ideia já me sugere pra criar este método dentro de Booking Service. Então, eu só vou dar Enter aqui. Ele já vai me mostrar aqui. Só que aqui, eu vou ter que colocar algum tipo de retorno, né? Então, vamos colocar aqui um return 10. Que é o que a gente colocou lá como esperado. Então, aqui, o nosso teste vai dar ok agora. Bom, pessoal, e o nosso método falhou. Então, o nosso teste não deu certo. O que que tá acontecendo aqui? O que que precisa, né? O que que a gente precisa modificar? Bom, agora, eu preciso criar, simular, né? Uma instância de Booking Service para testes. Então, pra isso, a gente vai criar um método com a anotação arroba bin. E esse método, ele vai ter o Booking Service como retorno. Porque quando a gente fizer isso, então, a gente vai conseguir criar um ponto de injeção, que é o que a gente já fez aqui, dentro da nossa classe Booking Service Test. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui em cima, é criar uma classe de configuração para ter este método com o arroba bin. Então, aqui, eu vou criar uma static class. Essa classe, ela vai se chamar, aqui eu já coloquei o nome dela, Booking Service Test Configuration. Abro e fecho parênteses. E agora, aqui dentro, arroba bin. A gente vai criar um método que retorna, então, este Booking Service, para que a gente, então, possa ter essa instância criada ao executar o teste. Então, esse método, ele vai ser o método public, ele vai retornar o quê? O Booking Service. O nome dele vai ser Booking... O nome do método, né? Booking Service. Booking Service, ele não recebe nada e retorna uma instância de Booking Service. Pronto. Então, agora a gente já tem a instância, né? A gente já criou um bin de Booking Service e aí sim vai funcionar este ponto de injeção que a gente já havia criado. Porém, no Spring Boot, a gente pode utilizar uma anotação para que o Spring identifique que esse bin de Booking Service, ele vai ser utilizado apenas nos testes. Porque talvez, depois, mais pra frente, quando a gente for utilizar as instâncias de Booking Service no controller, por exemplo, nos controllers originais, sem ser nos testes, talvez vai aparecer como sugestão. E a gente não quer isso, não quer misturar o que é teste com o que é real, né? Então, aqui a gente pode utilizar essa anotação. Arroba, teste... Deixa eu ver se eu acho ela aqui... Teste Configuration. Pronto. Agora sim, não vai ter problemas e a gente vai garantir que este bin vai ser apenas com relação aqui ao cenário dentro do escopo de testes. Então, depois de feito isso, agora a gente já tem, né? O nosso Booking Service. Então, vamos executar. E agora sim, olha, o nosso teste ficou verdinho aqui, tudo ok. Então, 100%. Só que, tem um problema. Aqui, a gente criou este teste, né? Bem rapidamente, ali, utilizando os atalhos da IDE. E aqui dentro não tem nenhuma regra de negócio. E também não está usando o nosso repository. Qual que é a ideia, né? Para a gente utilizar o Mockbin para vocês verem como que funciona. A ideia é que, neste caso, aqui dentro do Service, eu não estou mais aqui no teste. Agora vocês podem ver que eu estou aqui, olha, no Booking Service mesmo, original. Então, eu vou criar aqui um Auto-Wired. E eu vou precisar buscar do banco de dados, né? Essa reserva para mim calcular os dias, né? Dessa reserva. Então, a primeira coisa, eu vou criar aqui um ponto de injeção de Booking Repository. Booking Repository. Porém, eu não tenho, né? Booking Repository. Então, aqui eu vou Alt-Enter, Create Class. Aqui não vai ser em Service. Eu vou criar um novo repositório, né? Que vai se chamar Repository. Ok. Só que aqui não vai ser Class. Vai ser uma interface. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos estender, Extend, JPA Repository, onde a gente passa o nosso Model, que é o Booking Model, e aqui String. E para já ficar tudo certo, eu já vou criar aqui, onde a gente vai receber um Optional de Booking Model. E a gente vai encontrar este Booking Model pelo Reserve Name, né? Então, FindByReserveName. E aqui, então, a gente recebe um nome. Então, a gente já tem este método pronto, né? Então, com este método aqui, vou voltar aqui no nosso Booking Service. E a primeira coisa que vamos fazer, então, é receber um Optional de Booking Model. Vou colocar aqui, Booking Model Optional, que vai ser igual a BookingRepository.FindByReserveName. E aqui dentro, opa, a gente passa o NEM. Então, a gente vai buscar este Booking do Banco de Dados, né? Pelo menos vamos simular isso depois. E aqui, pessoal, então, a gente já obteve, né? A gente já fez aqui o comando, o código para obter este Booking do Banco de Dados através do nome. E depois que ele obtém, então, a gente vai retornar um Int, né? Que vai ser o número de dias. E esse número de dias, a gente vai achar como? Vai ser a data de Checkout menos a data de Checkin. O período, né? Que tem entre essas duas datas. Então, para isso, aqui já no Return, eu vou colocar... Vou utilizar o Període. A gente vai utilizar este método Between aqui, onde a gente vai acessar, então, o BookingModelOptional.get.getCheckin. Primeiro é a data, a primeira data, né? A mais antiga, ou a primeira quando é uma data futura. E aqui, a gente vai colocar a data de Checkout. Então, BookingModelOptional.get.getCheckout. Então, a gente aqui vai ter toda essa linha de código, só que antes de retornar, a gente precisa pegar os dias, que é em Int. Então, eu coloco .get10 e assim eu consigo pegar este período em dias. E assim eu retorno este período neste método. Então, agora sim, a nossa regra de negócio já está ok, está feita. Porém, se eu voltar aqui na minha classe de testes e eu executar esse teste, olha só o que vai acontecer. O teste falhou. Por quê? Porque a minha classe de service, que é o que eu estou testando, né? Que a gente acabou de construir aqui, de implementar o método de regra de negócio, ela depende do repository, né? Que faz a transação com o banco de dados. Porém, quando a gente vai realizar um teste na classe de serviço, né? No service. A gente não precisa saber como que foi feito a implementação do repository, certo? Então, a gente tem que ser capaz de conseguir realizar o teste da classe service apenas com a classe service e criar, então, um mock de repository para isso. Então, agora a gente vai utilizar o mock bin. Só que, antes disso, aqui a gente tem a classe de teste. Eu vou criar um outro método com a anotação before. O que essa anotação vai fazer? Este método que está anotado com before, ele vai ser executado antes de qualquer coisa. Então, dentro deste método, a gente vai preparar como se tivesse já um repository pronto, já retornando dados, como, por exemplo, o nosso booking model. Então, é isso que a gente vai fazer nessa implementação. Então, aqui eu vou criar um public, void, vamos colocar aqui o nome de setup. E agora, a gente vai, então, preparar, né, através de um mock, o nosso repository, onde, quando o repository for chamado, a gente vai falar assim, quando o repository for chamado, eu quero que retorna tal coisa, e essa tal coisa vai ser o nosso booking model. Aqui, eu já deixei pronto para ficar um pouco mais fácil, não ficar digitando muita coisa. E este vídeo ficar gigantesco. A gente, então, vai ter duas datas, né, para salvar este novo booking model, né, para simular este novo booking model. Que vai ser check-in, aí eu utilizei o local date, que ele vai ser do tipo local date. Só que eu utilizei esse método parse, porque aqui eu passo uma string, e ele já transforma, então, essa string do tipo local date time. Então, eu passei aqui uma data check-in, passei 10 do 11 de 2020, e a nossa check-out vai ser 20 do 11 de 2020. Então, a gente tem um período aí de 10 dias. Outra coisa, também, que eu já deixei aqui pronta, é o nosso booking model, né. Então, aqui, eu vou fazer o import, booking model, como a gente criou um construtor para ele. Então, eu já passei aqui, criando uma nova instância de booking model, pelo construtor. Onde eu passei aqui, o id é 1, o reserve name é Michelle, check-in é o que a gente acabou de simular aqui em cima, check-out também, e o número de convidados, né, de hóspedes, é 2. Agora, então, eu vou simular para que, quando for chamado, quando precisar, né, de uma instância de booking repository, ele vai retornar já um model para a gente, que vai ser esse booking model. Então, para isso, a gente vai utilizar do moquito ponto, ponto, é, when, então, quando, né, a gente precisar de uma instância de booking, só que aqui a gente ainda não criou. Aí, agora, o que eu vou precisar fazer aqui em cima? Eu já tenho aqui um ponto de injeção para booking service, aqui embaixo, eu vou criar um para repository. Então, é booking, repository, e eu vou anotar, é, não mais com o arroba autowired, eu vou anotar com o arroba mockbin, ok? Então, agora, eu já vou copiar ele aqui, venho aqui embaixo, quando eu tiver, né, é, chamar, precisar acessar repository, ponto, find by reserve name, e eu passo, no caso, o nome, que é o nosso booking model, ponto, get name, vou dar um enter aqui, ponto, é, é, then return, aqui. Aí, ele vai retornar o nosso booking model, que a gente acabou de criar aqui, logo acima. Aí, aqui, deixa eu ver por que que tá dando algum erro. Ah, tá, a gente precisa, então, é, na verdade, isso daqui, ele é um optional. Então, vamos fazer aqui usando o optional. Pronto, então, a gente já deixou, pronto, essa simulação, né, esse mock, para que sempre que for preciso uma instância de booking repository, ele vai, então, simular. Agora, que a gente já tem tudo pronto, é, deixa eu ver aqui no booking, tá tudo, o service tá tudo ok. Então, pronto, agora, eu acho que o nosso teste tem que ser executado e dar tudo ok, vamos ver. E tudo ok, olha, é, o teste tá tudo verdinho, então, deu certo. É, então, pessoal, o que que a gente fez aqui? A gente criou uma classe de teste, booking service test, e para testar o nosso booking service. E dentro deste booking service, a gente testou este método também, que é um days calculator with database, onde ele busca um determinado booking model do banco de dados, pega o período de check out, check in, vê quantos dias tem entre este período e retorna, certo? E para isso aqui, no nosso teste, primeiramente, a gente teve que criar uma classe de configuração para deixarmos disponível um bin de booking service, e depois a gente utilizou o mock bin para repository, para o booking repository, certo? Então, a gente, por último, implementou um método com a anotação arroba before, essa anotação, né, ela faz com que esse método seja executado antes de qualquer coisa, então, ele já vai deixar disponível um mock de booking repository, e aí, quando a gente for, então, realizar o teste, que a gente utiliza aqui o booking repository dentro deste days calculator with database, vai estar tudo certo. Só que aqui, o teste rodou, executou normalmente, né, porque aqui, entre essa data, né, que é 10 do 11 e 20 do 11, tem 10 dias. Agora aqui, vamos imaginar que a gente precisasse estar esperando 15 dias. Vamos executar. Isso daqui, com certeza, vai falhar, porque o que vai dar é 10, e o que vai estar esperando o resultado esperado é 15. Mas só para vocês verem aqui como que funciona, para quem é novo, né, nessa parte de testes. Aí, olha só para você como que a IDE mostra. Ela mostra um xizinho aqui, meio laranja, aí, se eu clicar aqui em cima, ele vai me mostrar que, olha só, o valor que deu foi 10, e o valor que era esperado, né, que é o atual, é 15. Então, a gente vê que teve uma divergência, se eu clicar aqui, eu consigo ver a diferença entre o esperado e o valor que deu, né, para ver certinho a diferença. Mas, pessoal, então é isso. Aqui eu vou executar mais uma última vez, só para a gente ver tudo verdinho de novo. Mas é isso. Então, como que a gente executou, né? A gente iniciou uma aplicação Spring Boot, do zero, inserimos ali algumas dependências, e fomos fazendo os testes de acordo com o TDD, que é sempre seguindo aquele fluxo. Primeiro você escreve o teste, o teste vai falhar. Aí você, então, faz as correções necessárias para que o seu teste seja válido, passe certinho, fique tudo verdinho, ok. E depois disso, então, depois que o teste está ok, você faz o refactor e o seu código fique limpo e também fique dentro dos melhores padrões. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula, então, como prometido, a gente vai fazer os testes de um controller utilizando o Mock MVC, certo? Vejo vocês na próxima videoaula. Até mais.